Fala rapaziada, sei que vocês estavam ansiosos para esse vídeo O vídeo passado a gente foi lá entregar o 61 e a gente foi buscar uma raridade E a raridade a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo Cara, isso daqui é uma realização de um sonho de moleque, cara Tenho muita história com esse carro Eu lembro que, sei lá, eu tinha uns 8, 10 anos de idade Eu já era apaixonado por carro Em especial o VW, mas eu sempre fui apaixonado por todo tipo de carro E meu pai foi levar o caminhão para fazer uma solda E lá tinha um Zé do Cachão, cara E o cara pediu, sabe quanto, Eduardo? No Zé do Cachão, naquele dia, 900 reais Mas cara, a gente não nasceu em família rica A gente não nasceu abonado A gente não conseguiu comprar Mas cara, aquilo ficou na minha cabeça E hoje eu estou realizando um sonho, cara Que é poder comprar um Zé do Cachão E olha só, pessoal Que carrinho animal Esse carro, pessoal, é de um parceiraço Na verdade, duas pessoas envolvidas aí na negociação O primeiro deles é o Bolinha e o Thiago Eu estava negociando com um cara que vendeu a variante turbo para mim Aí do canal E a gente estava negociando, negociando, negociando E o Thiago, um outro conhecido nosso Que também faz parte do projeto Nossa Garagem Furou meus olhos, cara E ele acabou comprando esse carro E ele teve que vender E agora está com a gente, cara Está comigo, está com vocês Está na nossa garagem Esse é o Zézinho do Cachão 1969 Série 2 Que já muda o Capu O Série 1 Que saiu no primeiro semestre de 69 Tem um vinco diferente aqui no Capu O carro está sujo Está do jeito que a gente pegou Pessoal, vou mostrar nesse vídeo O carro meio que por cima Depois eu faço um outro vídeo Mostrando todos os detalhes Contando as curiosidades desse modelo em si Mas olha essa interna, pessoal Interna original com os desgastes Interna caramelo Coisa rara, 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 rara de se ver Motorzinho levemente aspirado Tudo novo Lanterna Rela Arteb Pisca Rela Arteb Farol Tem alguns paralelos Mas a gente vai Vai Colocando, né Vai achando os originais Vai colocando Ele já tem suspensão Está com manga deslocada Está com catraca Mas não foi feito torre Não foi feito encurtamento de quadro Então dependendo da roda Não vai ficar legal Mas isso daí também a gente vai fazer com o tempo Vai fazendo devagar E é isso, pessoal Que sonho Ah, isso daqui era bem bacana também De época Duas cores no teto Então o carro tem duas cores Então é uma coisa Que faziam muito Nesse carro E caraca, velho Estou muito feliz Queria só dividir a minha alegria Com vocês nesse vídeo, cara Que é um sonho Que eu estou realizando De verdade, cara Eu já comprei Já tive vários Carros antigos Mas com certeza Esse é um dos que mais Bateu o coração No andar No ver Ele aqui na garagem Carro muito raro E é isso, pessoal Próximo vídeo Eu falo sobre curiosidades E detalhes desse carro Então acompanha aí no canal Os nossos projetos Que pode ser um dia de vocês E os carros aí Que provavelmente vai demorar Para sair da nossa mão Que no caso é um desses Mas quando sair Você vai ter a oportunidade De tê-lo Você sabe do que eu estou falando Então é isso Já se inscreve no canal Acompanhe os projetos E até o próximo vídeo Valeu, meu irmão